Não se trata de uma decisão improvisada, voluntariosa. Estudamos profundamente isto. A ANEL nos ajudou bastante. Ela está encarregada de fazer a elaboração dos cálculos, dos números todos, por ser a agência reguladora do sistema. Os meus assessores do Ministério trabalharam também em todos os setores, a EPE. Enfim, todos nós lutamos por isto. Chegamos a esta conclusão, que foi uma determinação da presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos aproveitar o vencimento de concessões, vencimento que se darão em 2015, 2016, 2017. E em lugar de receber de volta todo este patrimônio, nós, esses ativos todos, e relicitá-los, nós estamos propondo aos concessionários atuais a prorrogação por 30 anos, mas com a obediência ao princípio da modicidade tarifária. Além disto, nós estamos suprimindo encargos setoriais. O que significa isto? São tributos, taxas, que cobramos na conta de luz para o desenvolvimento do próprio sistema elétrico brasileiro. Esses encargos serão extintos a partir de 2013, 5 de fevereiro de 2013, que é quando a redução na conta de energia começará. Vamos extinguir os todos. E, além disto, o governo federal aportará cerca de 3 bilhões e 300 milhões por ano para que se obtenha, afinal, esta redução drástica na conta de energia elétrica das residências, do comércio e da indústria. A legislação atual que informa o funcionamento das concessionárias do setor elétrico determina que as empresas têm que estar absolutamente funcionando das regras estabelecidas pela lei ou, então, não têm direito a elevar as suas tarifas de tempos em tempos, até para atender a inflação que, todo ano, embora seja muito baixa, ocorre. Eu não tenho dúvida que vai ajudar sim. A medida atinge a todos os brasileiros. Esta é uma medida rara em qualquer país do mundo, pelo fato de que não haverá brasileiros que não sejam alcançados positivamente por esta medida. Este tipo de acidente não ocorrerá mais no Brasil. Nós temos hoje um sistema praticamente totalmente interligado. Temos 100 mil quilômetros de rede de transmissão ligando o país de norte a sul, de leste a oeste. Na medida em que possa, eventualmente, faltar a geração de energia no sul do país, o norte será capaz de prover estas necessidades e assim por diante. Estamos produzindo energia, temos sobra de energia hoje no Brasil. É uma sobra estratégica, não é uma sobra desregulada, acidental. Não, é uma decisão estratégica do governo. Mantém-se sempre uma sobra para que o país possa ser atendido em momentos de crise, como, por exemplo, falta de chuva, o excesso de chuva e assim por diante. Eu tenho muita tristeza com a oposição que se move determinada, indormida, a Belo Monte, como se ela fosse o mal. Ela é um bem imenso. Belo Monte vai produzir energia elétrica, limpa, repito, e renovável, que dará para abastecer cerca de 40% de todas as residências do Brasil. Se nós não fizermos Belo Monte, o que nós temos que fazer? Essa é a pergunta a ser feita. Nós vamos ter que construir e implantar no Brasil usinas térmicas para substituir Belo Monte. O óleo diz o que é muito mais caro e mais poluente, ou então a carvão, que também é caro e poluente. Será que alguém prefere esse tipo de solução? A concessionária que não deseja se enquadrar na medida provisória que acabamos de editar, que o apesente Dilma editou, No instante em que estivesse vencendo a concessão, que será a partir de 2015, o concessionário entregará de volta todos os ativos desta concessionária ao governo federal, que promoverá uma nova licitação. É assim que será. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto